A onda agora é tomar na bundinha, se você nunca tomou pode experimentar viu Vira a latinha de fundo pra cima, faz dois buraquinhos, coloca sal e limão e pode beber à vontade Se for dirigir, não beba, mas se for beber, chama eu Convidei minha gatinha pra tomar uma cerveja, joga só pois na minha mesa uma bandinha de limão Do sal grosso já tinha duas latinhas fechadas, logo a minha má nenhuma foi passando a mão Se você quer beber, eu vou me ensinar, me dê a latinha e eu vou demonstrar Vire o fundo pra cima, faz dois buraquinhos, coloca o sal no meio, espreme o limão Pode tomar na bundinha, se você vai gostar se você nunca tomou, amor, pode experimentar Tome, 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 tome na bundinha Tome, 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 tome na bundinha Vida meu bem, deixa eu dar uma lapadinha Tome, 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 tome na bundinha Tome, 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 tome na bundinha Vida meu bem, deixa eu dar uma lapadinha O balançado mais gostoso do bloco do Brasil A onda agora é tomando a bundinha Convidei minha gatinha pra tomar uma cerveja, joga só pois na minha mesa uma bandinha de limão Do sal grosso já tinha duas latinhas fechadas, logo a minha má nenhuma foi passando a mão Se você quer beber, eu vou lhe ensinar Vem ter a latinha e eu vou te mostrar Vire o fume pra cima, faz dois buraquinhos Coloca o sal no meio, espreme o limão Pode tomar na bundinha, se você vai gostar se você nunca tomou, amor, pode experimentar Tome, 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 tome na bundinha Tome, 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 tome na bundinha Vida meu bem, deixa eu dar uma lapadinha Tome, 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 tome na bundinha Me dá meu bem, deixa eu dar uma lapadinha Tome, 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 tome na bundinha Me dá meu bem, deixa eu dar uma lapadinha Transcrição e Legendas Pedro Negri